Meus amigos, aqui estou eu de novo no mês de agosto para orgulhosamente lançar o pacote Sweden Rock 2024. É isso galera, vocês sabem que a Animal Record está levando você pelo 17º ano seguido para curtir o Sweden Rock, que com certeza é o melhor festival de rock do planeta, o que engloba todas as vertentes da música pesada, se você gosta de hard rock é o único festival que tem bandas de hard rock, além de outros estilos dentro do metal. E dessa vez nós vamos para uma outra cidade antes do Sweden Rock, então eu vou dar os detalhes aqui para vocês e que vocês depois vão ter algumas cenas do que foi o Sweden Rock esse ano com o grupo da Animal Records, e deixar claro isso que é um sonho que todos vocês podem realizar. Então vamos lá, os detalhes do pacote. Sairemos de São Paulo dia 30 de maio numa quinta-feira de 2024, claro, com destino a Paris, França. Eu pensei que nós não íamos passar pelo país, mas dessa vez Paris foi a vez dela. Ficaremos lá de sexta a segunda a passeio, tá? Como sempre. Na segunda-feira iremos de avião para Copenhague, na Dinamarca, e de lá de ônibus até a nossa cidade, em Kristianstad, na Suécia. Ficaremos dia 3 e 4 com o dia livre para passear. E o festival, hein, começa no dia 5. De 5 a 8 de junho serão 92 bandas, 5 palcos, 4 dias. Quer dizer, é uma overdose de rock and roll, certo? Como você faz para aderir o pacote? Como sempre eu falo, o lanço em agosto, você pode dividir o pacote em 10 vezes iguais ao dólar. Você divide, o preço do pacote é em dólar, você pode dividir em 10 vezes, fazendo um conta-corrente. Ou pode dividir em menos, ou pode dar uma entrada maior, isso fica como você. Só precisa seguir algumas regras que estão no contrato, que isso é passado para vocês após vocês aderirem ao pacote. Preço por pessoas. Ah, então vamos lá. Apartamento single, você vai pagar 4.750 dólares pelo pacote completo. E o apartamento em quarto duplo, fica você e mais uma pessoa, 4.150 dólares. Puts, aumentou? Sim, aumentou. Aumentou porque as tarifas lá de fora, o custo lá de fora, os hotéis lá de fora, todos aumentaram. Mas, com a queda do dólar, o pacote esse ano ficou mais barato que o de 2023. Então, quer dizer, galera, você vai esse ano mais barato, em real, para o Sweden Rock do que foi em 2023, tá bom? O que inclui o pacote? Passagem aérea, ida e volta e o voo interno. O hotel, 3, 4 estrelas com café da manhã em Paris, em Christian Stade. Ingressos na área VIP do festival para os 4 dias, onde você ganha um moletom, que tem uma série de vantagens. Todos os transportes internos, de aeroporto, hotel, hotel, aeroporto, hotel, festival, festival, hotel, de ônibus incluso. Além do seguro viagem e toda assistência que é dada por mim, beleza? Como faz para entrar em contato com o Carlão? É só você entrar em contato pelos telefones, que eu vou deixar aqui, do WhatsApp, da Animal, além do Instagram, Animal Records Brasil, ou arroba carloschiaroni, ou pelo Facebook, carloschiaroni, ou animalrecords, tá? Ou pelo e-mail, carlos, arroba, animalrecords.com.br. Não fiquem fora desse sonho, cara. É demais. Todas as pessoas que foram, voltam de lá, embasbacados com a vibe que é o Southern Rock. Espero vocês, quero vocês lá, e entrem em contato comigo e realizem esse sonho, tá? Esse ano de 2023 foi uma turma muito legal. Foi assim, acho que o recorde de pessoas que eu levei. Vejam o que aconteceu. As fotos, essa interação bacana desse grupo maravilhoso. batizado por nós como Família, Sweden Rock. Te vejo lá. See you in 2024. Sweden Rock! Usando sempre o nosso lema. Basta querer. Beleza? Um grande abraço a todos. Qualquer informação, não hesitem em entrar em contato. Valeu de coração a todos vocês. Nos vemos. Sweden Rock. We made! Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.